Almoço no Ermo de Amparo de Nossa Senhora, hoje dia 9 de março de 1987. Há pouco, um rapazinho chinês lá da Austrália, que estava em São Paulo, me ofereceu uma cassete com música chinesa, que ouvisse a fita chinesa. Bem, eu estava ouvindo a fita e me entreteve, ouvir a fita, da música chinesa. Eu tinha muita curiosidade de saber como era a fita chinesa, ou como era a música chinesa. Todos nós ouvimos um pouco de música chinesa, uns gongos, umas pancadinhas, mas eu queria saber o que se desenvolveu, o que era. Em certo momento, eu notei que eu era do mesmo sentir, de maneira que nós, num movimento natural, como quem pisca, eu percebi, senti, ou eles pediram, não me deludei, mas eu conheci de qualquer forma, que eles estavam querendo um comentário. Fiz o comentário. Enquanto eu fazia o comentário, eu estava percebendo o seguinte, observando a música chinesa e a mim mesmo, enquanto que, em parte, eu descobria como era aquela música, perdendo a música, mas em parte eu descobria, me lembrando de aspectos da alma chinesa que eu conhecia e procurando dentro da música. E pelo entrecruzamento das duas coisas, chegava a fazer um Únum – Únum, aliás, que ficou incompleta, preciso que se diga, porque há uma coisa muito bonita no negócio. Até eu queria que o Jumin depois passasse para a fita, que eu vou dizer agora, se é praticável, não sei, para os chineses lá ouvirem, não sei se ele entende em português, acho que não. O que eu traduzo para ele? Então, eu queria explicar para ele que é o seguinte, eu estava dizendo que a gente ouve aquela música, aquela música não é chinesa em estado puro, é uma música chinesa adaptada pelo musicólogo norte-americano, que é aquela dança vigorosa e gênero do musicólogo, e dentro está uma música chinesa. Na música chinesa a gente percebe que não é, com uma música ocidental, uma série contínua de notas feitas para produzirem um efeito contínuo sobre o espírito, mas que é uma verdadeira acupuntura da alma, eu sei que a acupuntura não é chinesa, é japonesa, mas há analogias e pausantes, por onde eles emitem uns sonzinhos, bim, 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 bim… Isso é uma série de sons e de coisas que produzem na alma efeitos intensos, mas, por assim dizer, sons monossilábicos. Seria como se pessoas conversassem, Dom Luís, apenas por monossílabo. Então, Dom Luís me dissesse um, eu respondesse um, e estávamos entendidos, e assim desenvolvêssemos uma prosa. Assim são os sons monossilábicos, bim, 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 bim… lá vai aquela coisa. E eu assim mesmo ocidentalizei, porque não é bem isto. Bom, eu esqueci de dizer na fita o seguinte, é que cada som é muito preparado para ser quintessenciado e para ser muito bonito. Como nós tocamos cascatas de notas, nós temos aquela varinha que bate numa coisinha, que produz um sonzinho, uma outra estorna, muito rafinê. Mas são assim sementezinhas de som, isoladas e destinadas a reproduzirem na alma um longo do eco. E é esse eco que é no fundo a música. E a gente distingue ali bem da música norte-americana, ocidental, etc. O que está ali em jogo não é a pura e simples música norte-americana, é o tipo de música norte-americana, um tipo de que eu não gosto. Assim, dada uma espécie de dança desenfreada, etc., etc., moderno, pós-Hollywood. Mas, enfim, foi o que eu comentei. O chinês, mais chinês com quem eu conversei na vida, foi um bispo durante o Consílio. Eu creio que já contei o caso desse bispo aqui, não é necessário estar... Quais são aqueles que eu já contei o caso do bispo? Levantem a mão, portarei a ideia. Esse negócio de levantar a mão não dá resultado. Encomendaram-me durante o Concilio para ir procurar um bispo X da ilha de Formosa. A ilha de Formosa naquele tempo passava por muito mais direitista, tem porém só seis, veja o coração, muito mais direitista do que era na realidade. E eu tinha curiosidade de conhecer por lá ver o bispo. Ele estava num convento, num convento que não era de... não é um convento chinês, é um convento qualquer de Roma. Ele estava lá como hóspede, falava bem francês e recebia. E ele me deu, esse homem, a impressão singular do seguinte... Sabe dessas penas de pavão que tem em cima aquele olho bonito, aquela coisa... que ele vai assim, se alarga. E me deu a impressão de uma pena de pavão que estava em cima da cabeça dele. Esguio, sem ser caricatamente esguio. Era esguio à maneira de um pescoço de cisne, uma coisa assim. Impressionava muito bem o esguio dele. Esguio, gentil, começou a falar comigo e naturalmente a conversa então em coisas da China. E ele começou a pronunciar nomes de pessoas e de lugares na China. E o que ele pronunciava era chinês. E aí eu via como era o chinês falado por um chinês. E ele falava, por exemplo, Mao Tse Tung. Nós dizemos Mao Tse Tung, porque como os jornais escrevem a gente fala, não é? Mao Tse Tung. A gente tem pensado em bater de gongo. Assim, várias outras palavras. Nós vamos ver Xangasheque, Xangai e coisas assim. Mas nós pronuncemos como eu estou dizendo, não é? Todos os perejos eram diferentes, finos e feitos com uma música de uns sonsinhos. O senhor está vendo Malte? Ele era muito esguio e não tinha nada de feminino. Perfeitamente um homem que, por exemplo, tomou conta da China e falava com raiva. Mas na hora de sair Malte Tung, Malte Tung, a gente via que toda a vida era concebida por ele assim, a maneira de impressões breves, riquíssimas, muito atraentes. A gente poderia ficar uns minutos... Eu tinha vontade de dizer para ele o seguinte... Eu vou pegar o mascarinho e cada vez que eu bater na mesa diga outra sílaba. Agora vamos ver Malte Tung. Malte Tung. Malte Tung. Pai, agora não diga outro. Malte Tung. Tung. Repito Tung cinco vezes. Tung. Então, não sei se o senhor nota que está sendo dito por ele, uma série de coisas em profundidade. E não assim como nós estamos falando aqui. É uma outra coisa. O que é que é? Não sei dizer, porque eu também nem sei dizer Malte Tung. Era preciso saber elaborar coisa. Eu estava falando no automóvel, o papel do bibelô na cultura deles. Por exemplo, figurinhas chinesas. Um hominho derregando um pau com duas cestas na ponta. Tudo esculpido marfim. A gente vai ver que levou três meses para esculpir. Mas é uma coisa que a gente pode passar, não sei quanto tempo, olhando para aquele homem. Eles não fabricam, não produzem coisas coletivas. Eles produzem coisas individuais, monossilábicas, de uma grande expressão, de uma grande categoria. Agora, eu percebo que isto que eu estou pondo nos cornos da Lua, de fato, tem alguns lados suspeitos. Tem qualquer coisa de budismo dentro disso. O núcleo tem de pobre. Há uma pobreza dentro disso. Não um arquipélago de riquezas. Não forma um continente. Agora, aí seria preciso pensar um pouquinho para ser capaz de dizer. De momento, eu não tenho para dizer. O pouco que eu tenho para dizer é isso. Se o senhor veja, por exemplo, o pagode. O pagode não é propriamente como uma torre ocidental. Cada ponto de pagode que se levanta assim me deixa o pensamento suspenso. Se o senhor me perguntar, eu prefiro enormemente as torres de Notre Dame. Mas o que eu gostaria muito é que houvesse um pagode católico, dentro do qual se celebrasse o culto imaculado da Conceição, é inteiramente evidente o que eu gostaria. E aí vai a coisa tanto quanto eu seja capaz de exprimir-la. Por exemplo, uma coisa que não passou pela cabeça, está passando agora pela primeira vez. Eu falo abundantemente, falo em voz alta. E quando quero persuadir, faço o que todo mundo faz quando quero persuadir no Ocidente. Em vez de produzir por pequenos toques e atrair, eu monto um cerco. Quando eu sair, o que é que esse bispo estaria pensando de mim, debaixo desses pontos de vista? Ele terá notado alguma inflexão de minha voz? Ele terá notado algum modo de ser meu? Terá feito comparação com os modos de ser dele? Se ele se sentiu, em certo momento, apertado por um rastutinho, ele terá tempestrado interiormente contra a lógica dos ocidentais? Ele terá lamentado a carência de poesia do que eu dizia? Eu não sei. Era preciso que ele me falasse, com franqueza, com o que eu não duvidaria falar com ele. Começa por aí. Vou ler também para a cara dele. Fiz lá as minhas reflexões. Que reflexões ele terá feito sobre a minha? Por exemplo, nós estranhamos os narizes deles. O senhor pode imaginar essa estranheza que eles têm com os nossos? Ele terá um esguio do que terá pensado de minha natureza gorda. O senhor dirá, mais provavelmente não pensou nada, foi tratado de outra coisa. Eu digo, é possível, mas fica sempre de pé que uma impressão no fundo da cabeça fica. Como é que terá sido essa impressão? Somos diferentes demais para se poder ter uma ideia de conjunto. A cada hora de mexer xa. Segura a minha vida. Não esperamos. Tem ainda. Quero saber. Após a minha vida teó, mais vai te dificultar? Fiz lá a casa com os huevos,